A parte do Merda também não... Não, a parte do Merda eu também não discordo não, mas a parte do Merda ser a patente por ter de merecendo o trabalho do mundo. Então vamos, vamos fundo então? Vamos fundo, fundo e varanda. Puta aqui não vai funcionar as técnicas que eu conheço, só to acostumado a jogar com pratinha gente, oh meu deus. Fundo, olha o fundo. Eu não vou parar não. Aaaaah! Para não, para não, para não. Opa! O que eu to fazendo? O cara, o cara veio de costas. O hack descalibrou, o hack descalibrou. Ô luto! Tá olhando o cara lá no inferno. Planta, planta. Ó, é, varanda tem, varanda. Planta, planta, planta. Fundo tem, fundo tem. Beleza. Marparido! Dois fundos, dois fundos, dois fundos, dois fundos e varanda. Dois fundos, os últimos dois no fundo, tira a cara. Tira a cara que eu... Vão só. Buena time. Bueno, muy bueno. Onde faca é essa ai, oh todinho? A peixeira, fade. Do you know, peixeira, fade. Nunca tive essa animação de faca ai não. Vão a mão de fundo de novo? Forçar fundo? Onde vocês foram gente? Pode ser. Foi mal atar a mutação. Fiquei bem com eles. Os caras vão morrer aqui. Vão morrer por uma boa causa. Eu acho que tem carro, hein? Eu acho que tem carro, hein? Eu acho que tem carro, hein? Não é direito, não é direito, estéril. Oh, meu deus, Riz. Me aguina antes. Oh, eu vi a hora que eu vi o cara, porra. Sede de vida. Vou dar a cara não. Eu tenho um vivo, Bate. Por isso mesmo que eu não vou dar a cara. A quem é um vivo? Tá na B, tá na B. Tá atrás da caixa, lá na frente da B. Boa time. Sabe o que é pior? Eu tirei a porra da música porque tava me incomodando. Mas fudeu, porque agora eu não tô conseguindo ouvir quando a bomba vai explodir lá. Caralho, não sei de que barulho de música eu deixo. Vamos? Vamos, vai. Oi gente, eu não tô ouvindo música. Eu desconfigurei meu jogo. Que ódio, velho. Na moral, vontade de... Mas sem música é muito melhor, mano. A música faz o maior barulho na hora que a bomba vai explodir. Mas então, mas me ajuda pra caralho. Não consegue ouvir os passos, porra. Mas eu não escuto passos porque eu jogo baixo porque eu gravo. Deu um TK em alguém aí. Ai, eu tô com a bomba, eu tô com a bomba. Na porta, na porta, na porta, na porta. Dá cover, dá cover, dá cover. Escuro, 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 escuro. Escuro, escuro, escuro. Comeu da porta, só falta o escuro, só. Escuro. O escuro tá menos 70. Volta, eu tava pegando pizza. Ai, filho da puta. Vamos de novo ou vamos forçar fundo? Agora tinha três lá. Agora é armado deles, hein. Mas o respaldo tá B. Se quiser ir B... Então vamos B, vamos B, vamos B. Mas B faz um barulho e desce meio. Só faz um barulho e desce meio. Então vamos dar uma flash, então. Se quiser eu abro B. Abre não, Tadinho, você vai morrer. Nossa, tu falou... Ah não, agora eu vou. Não, deixa o Tadinho, para, para, para. Deixa o Tadinho lá. Vai, vai, vai lá, Tadinho. Eu vou virar isso aí, eu vou virar baixo. Olha lá, abriu. Abriu, ó. Porta em porta. Olha, olha ali em cima. Olha em cima de mim. Ah não! Não tem aberto. O Tadinho tá meio. Middle. Last one middle. Boa, caralho. O objetivo é ganhar as 16 sem morrer. Ô louco. Filipinha tá como? Embrazadíssima. E o Drizzy já... Vamos sair mudar essa competição. Vou no meio aqui. Vou abrir B. Deve dar naquela hora que eu vou avistar. Ai, caralho. Passou só um B, hein. Vai, 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 vai. Vai no fundo. Só passou um B, então vai. Caralho. Tem a landing? Ah, mas... Nossa! VHS, ele morreu, mano. Abri, B. Tá na azul, tá na azul, na direita Tá na direitinha Nossa, eu tirei 98 dele, mano, sacanagem Pegou no bomb, tá no bomb, fi Peguei a bomba lá Errei todos os tiros Acabou a competição Acabou Acabou a competição Vai, cadê você, Fiuk, né Vai, 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 me ensina Cola aí, cola aí, ó, ó Vou ensinar pra jogar sozinha Vai, vai, vai Ó, vem aqui, ó, tá vendo a sombra do poste Cola em cima da sombra do poste e mira bem no meu tiro Tem smoke? Aqui, aqui, ó, na sombra do poste Dentro da sombra do poste Ó, mira bem nessa pontinha aqui, ó Do fio mais alto Na pontinha do fio mais alto, eu joguei Joga Olha E aí Vamos ver se deu bom Ela tá varando Olha só, carai Meu Deus Tá de muito pra player Oi Alguém nas costas do avalamento Olha a fio Beleza, vou plantar pro fio Plantem amarelo Pelo dinheirinho Pelo cash Pelo fio Pelo fio Ih, smokei aqui, ó Base Eu smokei Mano? Eu tava dando prefire de idiota, mano Tá guardando Olha, foi ele Correu bem, eu vi ele correndo bem Ah Ah, uma coisa boa pra você também Eu ia explicar depois de uma parada Ah Pra tu ligar Ligar a música do jogo Tirar todas as músicas E deixar só a música dos 10 segundos Aí você sempre vai saber quando falta 10 segundos Ah, isso eu quero, todinho Porra Todinho, eu quero um mirar e a mirirota na cabeça do cara Então, tem um site aí Ruecheats 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 É, lá você compra uma paradinha aqui Nossa, mano Vira que é uma beleza Só um B, só um B Vai virar B, hein Vai virar B? Eu vou ver Abre meu fundo Abre meu fundo O fundo está aberto Eu vou acertar esse molotov Eu não acerto ele a Dias Ai caralho Boa, caralho Acertei um molotov Errei, errei, errei Errei, não acertei não Acertei, cuzão Queimou Virou tchurras Boa time Não, mas ele que errou na real. Fior que eu sentei não, viu? Home clear. Só plantar. Varanda. Pra ele pegar uma pista. O cara tá atrás, tá na rampa, indo pro fundo. Varanda entrou. Indo pro fundo, indo pro fundo, indo pro fundo. É o último, esse é o último. Pode ativar a cara, foda-se. Boa, Felipe. Como é bom começar a ser terrorista. Vamos pra onde, queridos? Eu preciso de caos. Eu sou um cara que eu vivo de receber caos. Um varanda. Varanda? Vamos, varanda. Vamos, varanda. Vamos meter... Vamos meter aquela flash. No fundo, no fundo. Pois bem. Só desmocou? Ah, mano. Sempre eu. Vai tomando um cu esse mal no fundo do desert, velho. Atrás, atrás, atrás. Porra, mano. Aonde, aonde, aonde? Maranda. Caralho, é empatia esse moleque. Ligou. Deixa eu virar. Emocionei. Nossa, esse cara não morre. Vai ter ele no meio, nas costas. Não, tá não. Vira pra ti, vira pra ti. É porque eu tinha um base TR. Vira não, finge que vai e volta. Finge que vir, isso. Finge e volta. Tentei, tio. Nossa, eu emocionei muito, velho. Se não tivesse se emocionado naquela área, eu teria conseguido. Ai, perdão, time. Perdão, time. Pô, eu dropo uma up aí ou a Filipinha? Não, uma up e eu vou jogar com ela. Não, mas dropo uma up pra mim. Você tá domilhando. Eu dropo, eu dropo. Cadê você? Ela tá muito longe. Joga aí, joga aí, joga aí. Cuidado. Cê vai, cê vai entrar... Vai entrar... B? Então eu vou virar embaixo. Apertei o tiro na perna do maluco. Vai tomar no pulo. Ah, volta. É, volta aqui. Fosta, patir. Fosta, patir. Falou na hora que eu ia matar o maluco. Deu não. Eu vi os passinhos aqui e a minha orelha ficou maluca. Tá dando mole aí, hein. Tá dando mole aí, hein. Tá dando mole aí, hein. Os caras são difíceis, não. Alguém precisa de drop aí? Eu. Ó, mandei uma Kay no meio. Precisa de mais? Ou tá bom? Eu dou aqui, relato, vai. Vem Patife, vem aqui pela B e vamo descer meia aqui Pela B? Vindado Patife Pô, os caras brigando por skin, aê mano Que Deus vejoso Não, Patife droppou pra mim, senão não tinha droppado em toda a direção, não na minha Calma aí Patife, vem cá Patife Nossa, que smoke foi essa assim? Ó, vem aqui, cola aqui ó, vem aqui Vem no cantinho E... puta que pariu, tem uma smoke ali ó Mira mais ou menos o que é um status que saiu Vai entrar na B verde, entra na B verde Não entendi Ah, era smoke? Eu entendi que era só jogar a granada Sei que a CME ia me dar uma kill de graça aí O que? Da onde? É escuro, escuro, escuro Ah, para Último escuro Vai salvar Olha esse maluco Gostando da minha peixeira, Driss? Não Eu não vi essa peixeira não, queria ver Pô, achei muito bonita essa faca dessa... Olha, às vezes eu fui pegar um siteinho lá que eu tinha crédito pra pegar a peixeira bugou, véi Fiquei muito puto Ó, acho que a peixeira mais bonita É a fade Uma full fade Igual essa aqui, que a ponta é a... Não, ia pegar uma douradinha, eu tô nem sei Acho que é uma daquelas não Que custava 700 dolinhos É... Aí o site bugou, véi Nossa, que raiva que eu fiquei, mano Aí o site bugou, a trade chegou duas horas depois Ai, eu corri do fogo, cara Me flecharam, eu não sabia pra onde eu tava indo Pode entrar Pode entrar Ah, tomei nas costas do meio, velho Tá subindo um meio aí Ah, que merda, velho Na moral Minha cara tá aí, ó Minha cara tá aí, ó Fiquei triste agora Agora eu fiquei entristecida, né Tá base CT lá, trocando com o Toddynho Vou com o Toddynho Nossa, que faca bonita, Mel Gente, vamo ficar, vamo ficar na base e o Toddynho leva, vai Vou abrir fundo Vou abrir fundo Fondo? Eu vou abrir fundo Vamo puxar varanda Abro fundo e a gente puxa varanda Eu vou abrir fundo e vou ficar ali segurando Porque os caras tão rushando pra ali Como é que eu tô de primeiro aqui, eu já vou... Ai, rapaz, caguei a flecha Hum, só CK Atô Meu Deus, meus céss meninos Eu tenho que correr aqui Morri? Morreu Minimizou Ele até pegou uma arma Deve ter carro, né Acho que eu errei, esse foi alguém? Ah, não, acertei, acertei Nossa, salvei a vida do Toddynho Nossa, muito obrigada Não, Deus não deu Ai, passa, passa, passa Ah, mano, eu tava cego, que agonia, velho Dois bomb Tem dois bomb Caralho, nossa, um cê Tinha um add Eu não sei se morreu não Não, os dois bomb Não, os dois bomb Ai, essa cruz é torero Eu vou parar de matar não Meu Deus Eles tão comendo a bomba aí Estelinha Então, bombe Eita Eita Qualquer coisa Qualquer coisa Não, era pra mim Eita Eita Só por causa da skin Ah, cê quer skin? Tá de brincanagem Eu não Eu não ligo pra skin Eu não ligo pra skin Eu fui sem querer É de brinc Foi sem querer Que é isso, rapaz 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 Os caras tão agressivos Abrimos varanda Abrimos varanda Rampa Tá na rampa Ó, vai vir varanda Vai vir varanda Não tem Ah, mano Ó Drunk Drunk Up em base do CT Eu matei já Olhe a fundo Olhe a fundo, olhe a fundo Olhe a fundo lá Caralho Rapaz, tomei Caralho Respreitadão Tem fundo, fundo Um fundo Não dá a cara pra ti Último fundo Chega cara, chega cara Lá up É Vou pegar essa up desse cara aqui Vai, 54 Tira esse 54 dele Fudeu 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 Meu Deus Eu não acreditei, mano Haha Não sei porque não acreditou, hein Eu não acreditei Mas foi o cara que errou ali uma que eu vou te falar, viu Ai, perdi minha casa, olha que merda Que merda Vamo aí time, vamo aí time Vamo aí time Alguém smallca lá naquele meio? Vou tentar Pra avançar, pra avançar a varanda de novo Colo o pé no pote Aperta B, aperta fundo, aperta fundo E mira no cabelo de cebolinha Tem up e meio, tem up e meio Porque passou 3B Errou A bomba do verde aí, ó Tem problema na hora de moca aqui Vai verde, vai verde Vamo abrir, vamo abrir, vamo abrir Ah, tem um bunker, tem um bunker Bunker, bunker, bunker Não deu não Não deu não Me dei no pé do cara Nossa Ainda dei 94 de dano nele Vai tomar no pote Boa todinho Tem um na bomba, tem um na bomba, tem um no bomba Vai, 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 corre lá Ah, Costa Esse cara faz isso toda hora, velho Eu não tô acertando um, velho Eu não tô acertando um Costa tinha, Costa tinha, Felipe Bunker, mano Bunker O bunker morreu Que isso, todinho Tem mais um, mano Tem mais um aí, tem mais um aí Tem mais um aí Tem mais um aí O cara do pulo não veio Esse adaptador toda hora faz isso, velho Não acertei Um deckshot até agora Time, é a última, né? É a última É a última Queima tudo que tiver É a última Alguém teria alguma coisa aí pra me doar? Eu não tenho porra, não Food Desert Food Desert Food Desert Dá um revólver Dá um revólver Dá, dá Oh, avança Avança B E fica no, fica no escuro alto aqui Espera os caras virem Não sai correndo, não Foda de camuflar de bossa, hein, mano Skin merda do caralho Tinha que se vai me dropar aí Uma Glock Fade Uma porra assim Ó o cara, mano Ó o pé Ai Nossa, o cara Rushou de dozes Na varanda Vem baixo Vem baixo Caramba Ô Filipinha Ué, o cara já sabia onde eu tava Aonde você era? Em cima? Não, embaixo Na porta Agora tá no carro Direitinho Caralho, você tá morrendo do lado? Morremos tudo Vamos fazer o seguinte Olha só Vai um meio Um B3A E o... Se o fundo avançar A varanda não avança Se a varanda avançar O fundo não avança Eu vou meio Eu vou meio Eu vou lá no fundo Eu vou 3A Rola aquele rush no... No escuro baixo ali? Será? Acho que agora é... Será que não? É bom, mas tu vê um e você volta Eu vou tentar Foda Eu vou tentar Não, eu volto Vai, vai, vai Ó, então passaram Passaram fundo Passaram fundo Pô, mentira É fundo mesmo Tem ninguém aqui na área no escuro É, eles vieram chamar atenção no fundo Só no fundo Então volta Volta, volta, volta Me Parada, parada Eles chamaram atenção no fundo só Errei o tiro É, chamaram atenção na cara do... 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 Da tua Ó, tem lá dois no fundo Nossa, mano Pega aí, não Já tá no bom Caiu o base CT Passou dois ali rápido A Tof de longe atira devagar Tão plantando Pega aí Devagar, devagar Boa Já não Só mais você Vamos ver um, vamos ver um Dentro do bomb Caminhado Comi ele, comi Vai, vai, vai Dá pra defusar Eles plantaram escondido Dá pra defusar Defusa, defusa, defusa Defusa O deles tá sem defuse Ó, calma Se eu falar atira, você atira Atira Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Quanto você tirou, tem? 93 Eu dei até eu Você tem que ser da puta E não morre, velho Faz eco Eco, checo Ó, Patif dando calma Eu tô mesmo Patif, eu tirei seu suspiro Ó o manicure skin aí, mano Não, é que eu tô com aquela pessoa da bosta Eu nunca lembro de trocar Eu dormi Ah, eu tinha um Esqueci de trocar toda hora Ó, tem um vindo no meio, Patif Tem, tem, tem um vindo no meio Eu vi dois ali Jogando smoke Caralho Tem b, tem b, tem b, tem b Tem b, tem b Desceu um escuro baixo Ficou um escuro em cima Puxou o meio Puxou o meio Tem dois realmente no escuro da puta? Tem meio, tem meio Ah, entrou o b, entrou o b Um deles tá menos noventa e sete na b Só be peidado aí que ele morre Pô, eu dei dois realmente no maluco Tem dois aí na sua esquerda Os dois tá encostado na portinha, tá? Olha Bota a flecha nele todinho Bota ele com a flecha Bota ele com a flecha Vamos forçar ou faz mais um echo? Mais um, mais um, mais um, mais um Faz mais um que empata Só dá Só dá pra apostar no segundo Se a gente for TR Que já plantaram os dois Ou Oi, Stania Oi Olha só o USP aí Aqui, troca pra mim Ah, é que empatrão? Deixa eu ver Vou ficar meio aqui Ó, mais um desceu no meio Dois varandas mesmo? Passou um varanda Passou um varanda aí Ó, tem fundo Tem fundo Peguei um meio Tem que me ajudar no fundo Dois varanda Não faz sentido Tem rampa Dois rampa Tá Tá plantando Tá plantando Matei o plant Morreu Ah, não era pra ter puxado a faca, velho Tinha certeza que minha última tinha sido a pistola Mano, a minha USP não dá headshot Ele nunca conseguiu dar headshot Dá realmente, mas não mata Não tem certeza que eu tava com a USP, velho Que ódio, velho Tava fundo avançado, pegado aí Não tem certeza que eu tava com a USP, velho Só da outra caixa Não tava vendo Agora vamos, né? Agora compra e win Compre a defuse Compre a defuse Eu nunca compro defuse Eu já comprei, eu já comprei Vai lá, vai lá Eita porra, filha de uma puta Tá Já tem aqui fundo Pro baixo, pro baixo Menos 72 Ah, entrou meio Entrou meio, entrou meio, entrou meio Me matou Você tá da ponta desse cara, mano? Passou meio? Não Entrou meio, me matou Isso foi o ilusão Eles mou caro Eles mou caro Eles mou caro Passou varanda Passou varanda Esse daí, Dri, tá menos 72 Ó bomba Ah Entrou B Vai tomar no cu, mano Passou varanda já, velho Calma, calma Tá dando bom Plantando Ele tá com a bomba Sai da caixa da esquerda Ele tá plantando Caralho, maluco lagado, velho Boa tadinha Último tá na B Não, tem na B Tem dois Tem dois ainda Tem varanda também A C4 tá varanda A C4 tá varanda Boa tadinha Bala CT, bala CT Bala CT, aí mesmo, aí mesmo, Estélio, aí mesmo Vai ter que pegar a C4 varanda Vai ter que pegar a C4 varanda Parei pro segundo Enrola, enrola Vai pra varanda Vai varanda, Estélio Vai ser o jogo Onde você tiver confiante Você fica Ihhh Confira o seu potencial Ihhh Tá varanda aonde Mas ele não tá na varanda A bomba tá varanda A bomba tá varanda Belpeste do CS aí, rapaz Tá vindo aí, tá vindo aí embaixo Sem andar, sem andar Não anda, não anda Agacha no barril Corre, corre, corre O cara sossegou, que idiota explicado O cara né Uka Acabou dinheirinho Vou de penogenta Vai lá É o seu esilendenimo Vai lá Eu vou Você tava indo onde? Varanda? Vale varanda Eu vou varanda, então Eu vou varanda Eu vou varanda Na verdade, eu tô guardando bomba Baranda Varanda em fundo bomba Vai passar em segurança Ó, passou Tô olhando aqui varanda, relaxa Passar varanda Tem B? Tem A na varanda Entrou o meio Bateu do meio Bomba tava fundo ali, acho que eles vão virar Acho que regaram pro esterinho Tem varanda, varanda, varanda Tá Comi o varanda Boa Boa Ó o Patoff batando Batando muito Batando muito De novo tadinha Pode ser Sabes Oh, tadinha K Vou flechar de novo Tô em cima da CB mil Vai ter meio de bem Vai ter meio de bem A gente já tá ali esperando O varanda tá criando Não dá cara não, não dá cara não Eu tô no meio bocado Ai! Desculpa, tadinha, não sabia que você ficava ali É, rapaz Tem mais um, tem mais um É escuro baixo Não, não é a nu Pô o estério Cara, o estério acordou ali viado Tava dormindo Pega a álcool, pega a álcool Pega a álcool É ali que você tem que flechar Depois eu te ensino aonde é Que aí flecha a épis e não flecha a gente, entendeu? B, 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 B Vai ter B Tem um escuro baixo Tem dois escuro baixo Um escuro alto Boa Ó, passou meio B Meio B Meio B Ah, filha da puta, mano Na moral, o cara sabia que tava ali Mas tava com onda de vida, não sei como, mano Entrou meio, entrou meio Entrou o B já, bolou o bom Sai no meio Coça, estério, costa, estério Ele demora muito pra atirar, mano Ele demora muito pra atirar, mano Eu também não gosto dessa arma Vou ver a grana Tô aqui Eu arriscaria dizer que eles vão Parar ainda Vou esperar a sua cal, tadinho Relaxa Vai ficar com o H.I. pronto aqui Nada B Clear B Pode focar meio e fundo Passou um varanda que eu peguei Tô na merda, tem um base Onde eu tomei? Coqueiro Tem um pra B Vai pra B, vai pra B Vira o jogo Eles enrolaram e tão indo Felipe agora Ah, tem escuro baixo, velho Esse ilusão é foda, meu Deus do céu Tem escuro baixo, tem escuro baixo Só você, Felipe Como assim só eu? Não, tô falando que você Aí do meio era só você Tá subindo do meio, Drizze Tem que ir rápido Pelo bip da bomba Pelo bip da bomba Tem que ir com a sua direita Tá do lado de fora da porta Ali, na porta Boa, defusa rápido Boa A gente tá até quieto, né? Boa Não vai perceber Não, eu tô Não, pra ouvir, né? É porque Aí, Pati, fica parado da música de 10 segundos Você sabe quando dá tempo de defusar sem defuse, tá ligado? Entendi Mas eu acho essa música horrível Atrapalha muito pra você ouvir os passos Não, é só do finalzinho, eu acho Não, não queria muito mal Aí você deixa ela baixinha Mano, eu vou fazer eco pra comprar algo depois Me pegar o blaau Me pegar o blaau Tchau, primeiro Tô meio, relaxa, Patufus Nada varanda, nada meio Bomba tá funda ali Mataram a bomba Tá meado Vamos botar aqui Ah, o cara escuro baixo tá aí da caixa Ele tá miado, ele tá miado Pera aí Tá aí, tá aí Tá o último Tá lá, tá lá do lado do bunker Tá lá? Mira aí, mira aí, mira aí Ele tá voltando lá com o Fiuk Opa, me pegou de AWP no fundo hein Nossa, ele deu um... Polou, mirou e me comeu Tô emocionado Oh, oh, oh Todinho, não, todinho Não me deixa nervoso não É novo pra mim Pode deixar Pega a bomba porra Passei até mal agora Deixa um áudio de pena urgente, tá vendo? Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Porra Que risco, voando Olha o arma aqui pra todo lado Tô louco Caralho Caralho, varanda, três P90 varanda Três pulou meio, vamos roxar meio, talvez Nossa Nossa, eles iam lavando pro ar meio Passou meio Menos um meio Mais um meio Aí na direita pra tipo Não, passou já que bom Passou... Boa Ai meu Deus, quase que eu ia matar um amiguinho Tô meio Tô meio aqui Vou matar mais um amiguinho Quem viu o C4 ou não? Não, fica um A, um B e... Meio Entendei, estarei Tá, tá bunker, tá bunker Tô meio Era a eco deles, né? Era Tão, tava aqui Ah, mas é a ultima Agora Pô, pensei que eu ia ganhar um M4 Dá um M4 aí mano Cuidado Pois nem me dá pistola É Bem provável que seja B Vê se vai ter fundo aí Nossa, Smoker, tô jogando tudo B aqui Socorro B... Vou te socorrer aí Era nem preciso, mano Ai, dentro do Bomb já Dentro do Bomb já Nossa, tirei... 88, tá 12, dentro do Bomb, velho É o último Felipa, vamo junto Esse cara é foda 12 de vida Peraí, peraí, peraí Vou fechar aqui, vou fechar aqui Errei Pode ir 12 de vida Olha que idiota Vai Felipinha, faz a sua Faz a sua, Felipa Por que que não tá aparecendo? Defusa Pra mim deu bug Por que? Como assim? Não sei, as vezes acontece isso comigo É mentira, ela tá toda mentida Eu não vou defusar a bomba não Não sei a senha É uma parada boa também Não, as vezes buga pra mim Uhum Tá tipo, um comando bom também E quando você aperta o E Ele mostra onde tá a bomba Mesmo se ela tiver no meio de smoke O caralho aparece na tua tela Tipo, aqui está a bomba Caralho, sério? Bom saber aí, ó Tá aí mais uma dica Esse vídeo foi o mais informativo do CS Da história do meu canal E, ó Olha só eu ali, hein Carregando horrores Carregou, mano Carregou o time Nossa, era tudo Euro 3, mano Olha aí, cusão Valeu pra você que não ia puxar, mano Aí, ó Nóis Tchau 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 Tchau